Hoje eu vou te mostrar os lançamentos de Natura Una, que vão deixar você com visual surpreendente nesse verão. A coleção Tons do Verão traz nesse ciclo o iluminador Olhos e Rosto, duas cores de palete de sombras incríveis, duas cores de blush e mousse e quatro novas cores de batom pérola, que combinam com a estação. E a minha convidada é a Janaína Freitas e ela já está com a pele preparada. Eu usei a base líquida FPS 15, cor bege médio, o corretivo rosado e o pó compacto médio. Agora é a vez dos olhos. E a Janaína escolheu a palete de sombra cor número 2, que vem com esse degradê de azul maravilhoso. Eu começo com a cor mais escura em toda a pálpebra móvel. Em seguida, eu pego o azul cobalto da palete e aplico somente no canto interno dos olhos. Agora eu pego as cerdas, dou uma sujadinha na cor mais escura, só na dobra do olho eu esfumo o que eu apliquei antes. E para incrementar mais ainda o olhar, coloque um pouquinho dos dois azuis mais claros no meio da pálpebra móvel. E para a maquiagem da Janaína, eu uso a máscara preta de volume somente nos cílios superiores. Tem um produto maravilhoso na coleção Tons do Verão, que é o novíssimo Blush Mousse, com duas cores lindas, bronze e coral. Primeiro, coloque um pouquinho do produto no dorso da mão. Com a lateral do dedo, eu aplico sem esfregar. O novo Blush de Natura Una, além de fácil de usar, tem um acabamento aveludado e é perfeito para todos os tipos de pele, inclusive para as oleosas. E o batom Pérola vem com quatro novas cores lindíssimas. O laranja 40, o boca 40, o rosa 41 e o rosa 42. Ah, eu acho que eu quero essa aqui. Cor de boca? É. Que maravilha. O batom Pérola contém pontos de luz que valorizam seus lábios. Tem um produto maravilhoso, que é o novíssimo pó compacto iluminador, que pode ser usado nos olhos e também no rosto. Entre o blush e a sombra, eu aplico o produto sem esfregar. Ele também pode ser usado na pálpebra superior próxima à sobrancelha. Veja que lindo. Janaína, eu estou super feliz com o resultado da sua maquiagem. Eu também. Que maravilha. Experimente agora os lançamentos de Natura Una e descubra quais são as suas cores preferidas para a estação mais quente do ano. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.